O que eu acho também é porque, como tu abre bastante sala, os animais da tua sala não... Isso não tem a ver com minha sala não, de ver, quando eu entro para caçar na sala dos outros pego também... Sim, mas assim, como o Renit abriu a sala, então o pessoal vai matando e vai girando mão de mão, então logo, logo apareceu raro, entendeu? É, o fato é que eles estão num bando de umas 6 ou 7, tá? Eu tô indo para trás aqui porque senão vou espantar, é ó. Eu tô agachado a 300 metros aqui. Lá na Twitter, moça, ao vivo é que nós mata cobre e mostra o pau na hora, filho. Não tem esse negócio de que apareceu. E os cabos aqui, igual o Zé Gabriel e o Quacete, se é que viram Albino, você pode ir lá. Mas tem uns outros aí, rapaz, do céu, me dá um trabalho, moado. Nós tava outro dia caçando missão, não sei nem... Essa que tá chamando não é ela, tá, Zé Gabriel? Não, essa daí é a que tá aqui do lado. É, eu tô rastejando aqui no meio da estrada porque ela deu um passeio pra frente agora aqui. Olha aí, eu tô agachado a 270 metros e a 189 metros. Arrocha balas, Zé Gabriel, quando tu vê. Não conta muita história, não. Marca mais ou menos no meio de sovaco dela, dois dedos pra arriba ali pra frente e arrocha-se. Não fica esse negócio de arco, de revó. Não, mas ela tá numa carreta, porra. Não, o Quacete falou que tá dando um mi pra ela ali ficar bem quietinho ali. Ela ainda tá aí? Ah, agora ela foi, né? Tu tá a 100 metros aí, elas levantaram a cabeça e se mandaram correndo aí. Puxi, eu tô a 200 metros e tô agachado. O Zé Gabriel tá a 100, 120, 150. Ai, ai, ai. Será que eu tenho que amaciar ela? Passou por ti aí, Zé Gabriel? Tá, sim. Então, Marcos. Marcos. Boa noite, pessoas, pessoas queridas, caçadoras. Ô, doutor Chupo, chegou bem na hora de ver uma branquinha, rapaz. Bem na hora de ver a branquinha. Tô falando, Zé Gabriel, acabou de arrochar o dedo ali. E aí, Zé Gabriel? Mas não chegou ninguém pra roubar, não, hein? Não, não. Aqui tá respeitado e o menino aí já falou que vai se comportar agora. Ele vai no mínimo arrumar um peru ali pro outro carro, entendeu? Mas vai ser branco, vai. Não. Não, não, não. Para com isso. Calma aí, doutor Cruz. Calma aí, que eu quero escutar. Calma, calma. 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 um cara ia atrapalhar a caça do outro antes antes disso só reportando pra você que é o dono do chat a casa é nossa e a mesma pessoa entrou e começou a soprar no microfone fazer zoeira na sala eu e companheiro Marcos a gente mutou a criatura bloqueou inclusive e aí o cara ficou postando xingamentos dentro do teu server pra gente como que a gente sabe porque a gente viu lá o pessoal falando o carinha lá tá xingando vocês lá no chat dizendo que vocês são viados dizendo que vocês são não sei o que mas nem moral né tá aqui ele acertou no mais vamos caçar e ser feliz tá bom mas é bom já serve que tá todo mundo ao vivo aqui essa fuleiragem toda e aí me dizer tu viu né foi a mesma coisa que falei pra ele ontem eu acho que a casa aqui não é do Elite a casa aqui é nossa entendeu apenas né tem o dever de de estar de hoje no no que o pessoal precisa de suporte né pra ajudar mas é o dever de cada um que aqui vem né colaborar com a com a vida né se não consegue melhorar mas pelo menos não piora que já ajuda é muito entendeu e esse tipo de atitude mas falando mais do respeito a excelência porque o que eu não sou criador do serve apesar de abrigar todo mundo aí na situação é mas a gente vai resolver isso e eu espero que daqui pra frente a gente tenha um pouco mais de colaboração do nosso companheiro mitizeiro aí ele tá escutando a gente bateu um papo ali ainda agora e eu acho que a a vida melhora tá bom mas agradeço vocês eu acho que o que tá bom a gente precisa reportar e o que tá ruim que precisa melhorar a gente precisa pontuar também porque a comunidade né é um espaço comum mas um espaço comum daqueles que né gostam das amizades apreciam a arte de de caçar de estar junto de dar risada então cabe a cada um de nós aí manter a casa em ordem eu agradeço vocês que já tem uma experiência aí né já tem uns dias de vida no The Hunter pra ajudar a acolher melhor né os que tão chegando e os que passam por aqui também agradeço o retorno doutor você que tá fazendo isso né pegando na mão dos novatos mostrando qual é o melhor caminho você tá mostrando aí tentando ajudar quem merece ser ajudado né a gente ajuda lá faz o que pode fazer é sempre assim né de todo mundo tanto da minha parte como do pessoal lá que joga comigo claro e é isso aí então boa caçada daí pra vocês pro rapaz que perdeu o calda branco o veado raro aí tomara que ele tenha sorte e conseguir outro o jogo tá aí não vai acabar mas vamos a bola pra frente falou rapaziada boa noite falou doutor valeu tá aqui atrás eu tô circulando eu tô circulando ele acertou deu é aquele ponto que tu marcou lá não tá aqui ó estraga eu tô circulando aqui ó esse 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 ponto aqui essa pista aqui calma calma tô te escutando calma aqui pegou isso essa pista aqui ó eu tô escutando moço fale agora tá vendo eu tava explicando o ponto lá está quase quase nós temos que ir caminhando né não vai começar a correr que essa bicha não para se nós continuar caminhando a gente vai achar a saída e encontra ela só que tá esquisito isso aqui eu peguei a saída aqui em cima então vai por aí que eu vou seguindo aqui também acho que a gente chega lá é o Thiago é bacana pegar esses bichos às vezes também eu esqueço outras vezes eu taxidermizo os ganchos mas tem matado muito gancho mas parabéns aí o que que tu ia dizer Alisson? a Gabriel atirou de que? a Gabriel atirou de 300 moço na época é que ela ela tava trotando né Gabriel? ah tá entre as águas nesse é uma das características desse mapa de Whitehurst é que essa floresta aqui é fechada alguma vez isso também acontece comigo achou quatro a próxima dois a cinco minutos dois a quinze minutos aqui só ir caminhando só ir caminhando que ela deve estar aí na descida se tivesse parado tudo aí mas tava trotando aí né né mano os legame bem vindo aí companheira o quatro esse rastro aqui é antigo tá marcando de dois a quinze aqui de três a dezesseis ali é mas ali tava de oito a quinze pra mim ali é quando ela tava passeando por aí chamou com uma coisa agora esse três a dez sim é o rastro dela só nós seguir caminhando evitem correr pode seguir caminhando ela deve estar lá na beira do Brasil só não correr só ir caminhando aí aqui tem outra é aqui eu tô te vendo tô logo atrás ó não quero dizer nada mas tinha uma melânica junto com a albina não tu tá zoando ou tá falando sério não ou tava na sombra é que eu concentrei na albina e vi passando uma junto é não já aconteceu comigo de ver essas bem escuras albina tamo aqui gabriel 99 tamo aqui na bota da bicha questão de tempo ela vai cair não há escolha tem pista aqui é eu peguei elas desceram no bando ela deve estar lá na curva do rio embaixo ela gosta ela passou aqui Zé Gabriel acho que aqui uma pegada dela é aqui onde eu tô é só ir caminhando aqui que a gente encontra esse bicho dá uma acompanhada lá pra ver se a gente sabe que os raros não não dão moleza né os raios colhe passou aqui só seguir 4 olha esse lado aí da curva e o Zé Gabriel veio aqui Zé Gabriel aqui a gente vai ter uma chance de disparo nela depois da estrada aqui ó só agachar aí pode agachar deu mas vem comigo Zé Gabriel deixa o Quartos cobrir a parte do vale ela veio aqui ela passou aqui ela pode correr pra ir na curva então cobre a curva não deixa escapar não ela deve estar bem aqui na descida deixa o Zé Gabriel aqui isso deixa o Zé Gabriel vir por aqui não ainda não mas na hora que eu cruzar a estrada ali olha que ela correndo na estrada ali Zé Gabriel olha lá correu Zé Gabriel na estrada boa noite não eu não escutei não não oi eu tava peraí mas tu peraí peraí tu tem que dizer Elite para que ela tá ali na frente entendeu eu tô andando o peraí talvez era porque tu quisesse falar alguma coisa eu a vi lá na beira do Brejo mete fogo não eu tô de fumacinha tá a chance é dele tá lá Zé Gabriel vem comigo já tá na beira do Brejo lá marquei o quarto lá a direção Sávio bem-vindo Sávio estamos matando mais um raro aqui mais um para a coleção aí da comunidade meu tá valendo agora vou pular para cima perto vou dar um tiro no pescoço do bicho agora é uma uma Elk albina tá valendo oi e ela correndo lá no outro lado isso e ela parou ela corre para vai para um lado para o outro e para ela tá lá entendeu só seguir aqui comigo essa encosta aqui o quarto tá ali mais de backup mas dificilmente ela volta pode ser que volte mas a tendência dela é tá bem ali na curva tá parado então arrocha a bala eu paro aí vai na frente eu tô parado marca marca um ponto tu tá vendo ela aqui nesse lado mais uma rara ela tá mais ou menos vem vem moço vem atirar na bicha vem agachado aí o Gabriel o Gabriel tá meditando ali moço vamos lá ela tá aqui embaixo eu a vi quando ela desceu o Gabriel o que nós tira nova desse bicho e vamos ficar da sala o quarto fica mais pela direita para ela não voltar sim eu tô indo na beira do rio vou atirar pra cima se ela vir pro meu lado só pra ela voltar eu tô de tô com o redutor de cheiro e tudo aqui pra não espantar o bicho aqui a pegada dela ela deseja por aqui não eu a vi quando ela correu ela correu no rio pra lá veio um pouco mais pra esquerda depois voltou então ela deve tá parada lá esse bicho ele corre fica trotando na beira do rio relaxa Zé Gabriel mantenha a calma mantenha a calma e o foco essa é a vez que eu tô vendo o Zé Gabriel mais nervoso Zé Gabriel o pay por o level 19 de rastreamento da pegada do seu bicho nossa quatro fica de olho na beira do brejo aí eu vou dar uma sapeada quase tomando banho aqui e aí a bicha não tá indo de nós não aí tadinhos grameira tu errou Zé Gabriel eu acho que sim cadê passa filho do ego não para para de correr moço para de correr porque eu vou atirar no gato se tu correr vamos atirar no gato se acalme se acalme fica de olho na beira do brejo o gato vai voltar é o que eu estou esperando com a 12 aqui na beira então vem daí para cá ele passou passou quando ele ia passar no limpo ele não foi não ele deve ter voltado para ti pode vir daí para cá foi para contas Zé Gabriel tá então tá vamos com calma fica de olho se o gato passa aí tu atira nele mas tu arrancou foi um arco eu ia meter uma de dois quatro três ali quando ele passasse na brecha tamo aí tamo aí galera vamos trazer mais um ar aí arreou bem no pé do pau o bicho primeiro né Zé Gabriel dessas aí bruto ó então tá aí a branquinha deixa eu até pegar a arma aqui para eu não correr o risco de pegar bicho tá aí é bem alvinho mesmo bem que Zé Gabriel falou rapaz olha isso fica pega a arma aí Zé Gabriel para fazer uma print espera aí que eu tô chegando vou só printar calma se acalma não vou coletar não eu vou atirar no bicho no chão para ver se eu esperei folgado passar correndo ele só fez que riu aí ó fica lá do lado da bicha lá o quarto para eu fazer a foto aí não cai a sala enquanto ele tira a foto olha pra cá pega aí a foto olha pra mim Zé Gabriel deita aí cheio de cachorro abuzado esse cachorro não já tinha dado um chute mesmo não é possível ah não o meu tá deitado ali já tem meia hora rapaz deixa eu te contar pronto tá printado Zé Gabriel parabéns parabéns bacana opa deixa eu só tirar esse Hunter Mate daqui olha aí moço parabéns olha só mais um alvinho aí para a galera comunidade ali do Brasil assim ela pareceu toma bala no pé da orelha vamos lá Zé Gabriel arrasta ela para cá para nós fazer um retrato bonito tô mostrando nós do lado de baixo aqui fica mais fácil fale companheiro compreendido aqui eu estava acertar com um tiro no coração acertei dois no terceiro mirei bonitinho a hora que eu atirei atirei dezessete matei com um tiro no coração mas foi qualificado agora a miota usar o tarmo que o Doc não xingasse tanto vai Zé Gabriel porra esse cachorro não quero ver se ele passa ó bonita a bicha hein Zé Gabriel já dá um assado foi só para tirar dúvida eu vou voltar lá na casa e vou dar uma olhada e sei que não era melânica aquela que estava com ela não sei eu não entendi foi nada a outra correu para lá correu para cá ela desceu uma foi para um lado outra foi para o outro então tá bom eu vou continuar nessas quebradas daqui olha Zé Gabriel me estão mandando parabéns para vocês na live valeu galera carlos neve carlos neve também está na hora salve carlos neve